Olá queridos amigos, o capítulo 2, entendido como parte da etapa do cortejo pré-nupcial, descreve uma série de elogios e a busca constante que ocorre entre a donzela sulamita e Salomão. Uma lição fica clara, se desfrutarmos do amor conjugal em harmonia com a vontade de Deus, também poderemos comunicar o amor de Deus. A declaração da noiva, apresentada no primeiro versículo, Eu sou a rosa de Salom, o lírio dos vales, reafirmada por seu amado no versículo 2, reflete a sua beleza, singularidade e privilégios aos olhos do seu amado. O texto prossegue dizendo que ela se diverte na companhia de seu amado e participa do fruto dessa experiência, ou seja, da proteção, segurança e paz obtidas. Esses são elementos de um amor totalmente saudável entre um homem e uma mulher. A donzela continua exprimindo seus desejos ao se ver dotada de um amor recíproco. O amor correspondido é doce para a donzela. É importante não despertar o amor até o momento certo, até que você tenha certeza disso. Dessa forma, Deus poderá abençoar o vínculo entre duas pessoas e fazer o amor progredir até se realizar e consumar. O tempo é importante para o amor. Os versículos 8 a 14 renovam o cenário animado pela esperada chegada da primavera e pelo tempo do canto. A noiva traz à tona as memórias prodigiosas com seu amado, destacando por meio de metáforas sua habilidade e graça diante de seus olhos. O versículo 15 menciona que as raposinhas destroem as vinhas, possivelmente alegando algo que poderia colocar em risco a integridade do seu relacionamento. Portanto, entendemos que a desconfiança, o ciúme, o orgulho e o egoísmo são fatores decisivos que, se alimentados, podem acabar com as relações conjugais saudáveis. Por fim, a esposa responde mais uma vez dizendo O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Esta é uma expressão que ilustra também a terna ligação entre Cristo e os redimidos em uma relação de aliança entre Deus e seu povo. Como pastor amoroso e tendo-se entregado como sacrifício por nós na cruz, Ele nos chama e se doa inteiramente como uma oferta agradável para que experimentemos seu amor constante por meio de eterno cuidado e proteção. Este capítulo nos permite compreender a riqueza de uma história de amor entre um homem e uma mulher, que se amam genuína e profundamente, vivendo o processo merecido e também nos permite elucidar a relação pessoal e íntima do crente com Deus. Cristo nos convida a descansar no encontro permanente à sombra de seu amor e a desfrutar de uma comunhão abençoada com Ele. Não é maravilhoso desfrutar do cuidado, do amor de Deus? É isso que você terá nesse dia. Que o nosso Pai Celestial abençoe você.